Obrigada, Sr. Presidente. São preocupantes os factos que já aqui foram debatidos e que se vivem em diferentes países de África e também do Médio Oriente. Mas eu queria aqui dar especial atenção à posição da União Europeia, sempre ambígua e sempre de dois pesos e de duas medidas, porque enquanto na Líbia as tropas e bombas e outro material bélico da União Europeia continua a matar civis, no Bahrein ficaram calados quando a Arábia Saudita foi com as suas tropas esmagar as contestações populares ao regime e continuam sem ter uma intervenção firme quando assistimos a condenações de pessoas que intervieram nessas manifestações ou até de pessoal da saúde ou simples médicos que trataram os feridos, não podemos aceitar que isto continue e não podemos aceitar porque a Arábia Saudita tem petróleo ou porque no Bahrein está a 5ª frota norte-americana que os Estados Unidos façam dali a sua grande base estratégica que isto sirva para a União Europeia se manter calada e por isso, Sra. Vice-Presidente, lhe pedimos que mude de posição. Obrigada, Sra. Presidente. A realidade está a demonstrar o falhanço da persistência nas mesmas políticas ditas da austeridade, sempre acompanhadas de maiores pressões liberais, de novas privatizações e da insistência nos critérios irracionais do PEC reforçado. Já de dia está claro que sem mudar as políticas e os fundamentos da União Económica e Monetária não é possível dar prioridade ao emprego com direitos, à erradicação da pobreza e à exclusão social, às desigualdades e injustiças sociais. Por isso, insistimos na necessidade urgente de um Pacto de Emprego e Progresso Social e na abolição definitiva do atual PEC. É tempo de pôr fim aos programas de autêntica agressão aos trabalhadores e aos povos impostos pelo FMI, BCA e Comissão Europeia na Grécia, em Portugal e na Irlanda. Como exigem trabalhadores e povos em luta em diversos Estados-membros, é tempo de uma ruptura com estas políticas do capitalismo monopolista que estão a agravar a situação económica e a provocar profundas injustiças sociais na generalidade dos nossos países. E tudo isto, enquanto simultaneamente, se preparam para dar muitos milhares de milhões de euros à banca, transferindo a sua dívida para o setor público, ou seja, para os trabalhadores jovens e mulheres em situação de precariedade ou desemprego, reformados e reformadas sem condições de vida digna, as pequenas e médias empresas que já não aguentam o garrote financeiro e a quebra brusca do poder de compra das populações. Por isso, a questão fundamental deste debate, mais do que a preocupação com que se passa nos Estados Unidos da América neste campo, é saber o que vão finalmente propor os responsáveis da União Europeia, Comissão e Conselho, para inverter a situação grave de desemprego, de trabalho precário e mal pago e de pobreza e exclusão social que se vive em diversos países da União Europeia e que tende a agravar-se exponencialmente para alguns se persistirem nas mesmas políticas. Muito obrigada.